Então galera, eu tô aqui de super estiloso, vou passar um recado pra vocês, então, eu tô pensando em fazer o seguinte, pegar e fazer os pedidos, né, os pedidos dos vídeos lá no meu Discord, vocês vão pegar, vão entrar lá no Discord e vão fazer o pedido lá numa aba de pedidos, que eu vou fazer lá, só que eu vou organizar certinho ainda, vou colocar as regras de como vai ser, beleza? Mas tô pensando em fazer assim, eu vou pegar nesse último vídeo, o último pedido desse último vídeo, os próximos pedidos vão ser só pelo Discord, beleza? Deixa eu pensar aqui, eu enrogei de um jeito que vai ser as regras, vai ser facinho, eu já volto, vou dar uma pensada melhor aqui, eu já falo pra vocês. Então, eu já sei como que eu vou fazer, eu vou pegar, vou, é, vai lá lá, é, dêem sugestões, daí o primeiro que comentar sugestão, eu vou fazer o vídeo, só que é daquela mesma regra, se tipo assim, se o cara tiver, já ter feito, participado dos três últimos vídeos, e ele tiver feito sugestão, o ônibus que ele pediu, os três últimos vídeos, ele não, não vale, só se tipo, se ele for, tiver passado já quatro vídeos que ele já der aí, vale, entendeu? Essa vai ser uma regra aqui, que eu vou colocar daí. Eu vou explicar melhor lá no Discord, só entra aí no Discord, vai estar aí na descrição, beleza? Falou, obrigado!